Oi gente, meu nome é Ana Paula, sou aqui do canal Aninha Crochê. Hoje trago para vocês lindos jogos de banheiro que eu mesma confeccionei com aplicação de flores. Se você gostar, se inscreve no canal e deixe seu joinha. Toda semana teremos vídeos novos para vocês. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri